Música Nós já estamos agora na cozinha da Dona Maria, na cozinha da Cristina Já ganhou dois brindes, hein? É Agora eu quero conhecer a cozinha, né? A senhora vai ter que me mostrar aqui, ó Uma coisa que a gente tá observando na cozinha dela Vamos começar pela geladeira? Vamos A senhora me mostra a geladeira? Vamos abrir aqui pra ver o que é que tem na geladeira dela Ó, tá aqui o bolo, né? Pra fazer o chá de bolo É, cidreira Cidreira, ó, doida Tá aqui, vamos aqui nas panelas, no fogão da casa, tá aqui Vou já curiar a comida, olha É arroz, é carne, tudo gostoso É Isso aqui, esse pano aqui não faz parte do cenário, mas tudo bem, a gente dá um jeito Tá o sal Comida dos gatos O próximo objeto O próximo objeto que a gente tá querendo, que a produção bolou Essa produção é danada, né? É Não é danada, não, Maria? A gente dá sala pra cozinha Dá sala pra cozinha, faz um cidre bolo na casa da gente, né? É Então é o seguinte, a senhora vai concorrer a um prêmio da Ralph em Zé Firelli Olha, só roupa chique, roupa assim, super bacana A alborina arrasa, viu? É o seguinte, a senhora tem 20 segundos Eu vou diminuir o tempo agora, viu? A senhora vai ter 20 segundos pra trazer pra gente, sabe o quê? Uma panela, olha, bem carioca Panela Sem a alça, sem a alça, sem o cabo Sem o cabo, tá valendo Tempo no ar Ó, uma Tá aqui, ó Ela tá aqui Já valeu, já valeu, já valeu Já valeu, dona Maria Cadê a alegria? E aí Olha, agora Agora vamos pra sala pra gente conversar aí, dona Maria Bate Olha, o fraseiro na minha casa aqui foi bem sucedido Já estreou super bem Aqui na sala da Cristina, da dona Maria Eu procurei pilhas Estão aqui as pilhas, ó Encontramos as pilhas Ganhou um brinde da Noroeste, viu? As lojas que vendem moda, tá feliz? Estão feliz Cristina, danada, hein? Tá aqui as pilhas Já ganhou o primeiro prêmio Que bom, gostei demais No quarto da Cristina A gente procurou uma calcinha rosa Vermelha, vermelha Só que a calcinha vermelha não tinha Não tinha calcinha vermelha da cor do pecado, da paixão Então é o seguinte Encontramos um sutiã vermelho e uma calcinha rosa Rosa choque, né? Rosa chiclé E a produção boa, né? Talita maravilhosa Ela deixou que a calcinha rosa contasse Então, mais um brinde Olha que maravilha Bom, adorei também E o brinde que ela ganhou Foi um óculos da Aótica Que vai ser pro seu marido É, pra ele mesmo Que ele tá precisando A Aótica arrasa, né? É A Aótica é a Aótica Diga assim, A Aótica arrasa A Aótica arrasa Viu? A Aótica arrasou E ó E na cozinha dela A gente procurou uma panela Sem um cabo Gente, que loucura E não é que a gente encontrou Tá aqui, ó Mais uma panela sem cabo Arrasou, dona Maria? Pois é, arrasou Arrasou, dona Maria E a dona Maria ganhou Sabe o que vocês ganharam aqui? Um brinde da Ralf Em Zé Firelli By Alba Alborino Olha que maravilha Vai ganhar uma roupa Já pro Dia das Mães É Então é o seguinte, gente Você que tá em casa também Olha, já pensou você contar aqui Com a visita do Frasqueira Na sua casa Então é o seguinte Você vai mandar um e-mail Pro programasabadão Arroba MeioNorte.com Ou então você vai mandar Uma caixinha pra esse endereço Que tá aparecendo aqui no seu vídeo E vai contar a sua história E vai contar por que você quer Que a gente vá lá E ó, detalhe Você vai concorrer a prêmios É isso mesmo Olha, a Cristina Vai receber todos os brindes No palco do Sabadão Aqui comigo e com o Yeldson Olha que maravilha É isso aí Eu gostei também E a gente vai terminar aqui O quadro Frasqueira Na minha casa De uma forma bem diferente Geralmente eu digo Yeldson é com você Só que hoje eu não vou dizer Yeldson é com você Hoje nós vamos dizer Sabe o que? Yeldson No três Um Dois Três Yeldson Rá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL